A partir de agora, cê vai curtir sons da 027, segura! É o DJ Swatch, enquanto não tá criando, ó já tá postando, esse é o DJJL de machucando, ó acho que dá putaria! Vambora amor! Cê é coração, eu ataquei, bandidos e sentimentais, nós tem o peito pela ilusão. Essas bebês, brincou com meu coração, mas agora ela é meu. Vambora amor! Vambora amor! Só um ponta não, só um ponta não, pra se ver a cidade no mundo, no coração. Só um ponta não, pra se ver a cidade no mundo, no coração. Vai, vai, mais algo bunda. Vai, mais algo bunda, vai! Vai, mais algo bunda! Ela brincou comigo, vou brincar com as amigas dela Cuidado cupido, cê mirando em mim vai ser pior Um beijo ferido, fez um romance de notena Mas eu vou ver, eu vou me breguer Fica pra lá de peguir Cupido fileta, eu vou me breguer Fica pra lá de peguir Cupido fileta, eu vou me breguer Trabo da anime, vou jogar Fica pra lá de peguir Enquanto vou tá criando, nós já tá apostando Esse é o TJL de baixo bandu, o astro da putaria Fica pra lá de peguir Fica pra lá de peguir Vai, vai, vai Mais algo mundo não vai Vai, vai Mais algo mundo não vai Sua TMS Que me te vê que tá de lá Fica pra lá de peguir Fica pra lá de peguir Fica pra lá de peguir